Fala galera! Hoje, 29 de outubro de 2018, é um dia realmente histórico. Sabe por quê? Porque nós ontem definitivamente demos um pontapé na bunda daquele partido que só pensava no umbigo deles. Nós tiramos aqueles comunistas que deixavam a nossa bandeira vermelha, que só queriam causar badena, bagunça, destruir a democracia do Brasil. Nós estamos muito felizes porque o candidato Jair Bolsonaro, criticado por muitos, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, criticado também por artistas como Jô Soares, Rafainha Bastos, enfim, várias outras pessoas que diziam que ele jamais conseguiria ganhar uma eleição. E ainda mais usando as redes sociais. Isso foi possível graças a mim, graças a você, e ele conseguiu. Conseguiu com 10 milhões de votos a mais do que o candidato do PT, Fernando Haddad, que mesmo com as suas mentiras, mesmo tentando comprar o povo, alegando que iria abaixar o gás a R$ 49,00? É um absurdo isso. Alegando também que aumentaria o contingente da Polícia Federal, combateria a corrupção. Como que pode, gente? Como que o cara pode falar uma asneira dessa? Sendo um cara tão estudado, com mestrado, doutorado, pós-graduado, é tanto ado e fala tanta merda ainda. É claro, é fantoche do Lula, mas eu queria aqui agradecer a cada um que fez a sua parte nessa campanha do candidato Jair Bolsonaro, que não precisou gastar milhões de reais igual o PT, mas gastou apenas uma única coisa. Sabe o que ele gastou? Ele gastou o tempo dele se dedicando nas redes sociais, fazendo lives, com uma grande humildade. Vocês viram como é humilde as lives dele? Não precisou de grandes estruturas, não precisou gastar milhões de reais. Esse é o nosso presidente. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês, parabenizar o nosso presidente e parabenizar vocês também. Um abraço e em breve eu volto aqui com mais vídeos. Tchau!